Bom, como é que você ganha mais dinheiro na internet? Primeiro você precisa saber que conteúdo é o rei. É uma frase citada em 1996 por Bill Gates. Bom, pra isso eu preciso explicar uma coisa. Por que o conteúdo é importante? Por que ele é o rei? Pra isso eu vou dar um exemplo da televisão. Bom, televisão, vamos frisar logo no início, tem um custo alto, tá? TV ganha dinheiro como? Como você acha que a televisão funciona? Quem que patrocina o evento lá? Ou seja, quem anuncia nela, né? Então, quem anuncia, anuncia no horário de quê? De maior audiência, ou seja, maior número de pessoas assistindo televisão. Então, se o público atingir, vamos dizer, de uma empresa, ela tá no horário nobre lá, tem maior número de pessoas, que é o marketing de massa, ela vai anunciando esse veículo e vai pagar caro por isso. Correto? Deu a perceber como que a televisão ganha dinheiro? Bom, na net é o contrário. Tem um custo baixíssimo, tá? Precisa de muita criatividade e inteligência. Bom, agora eu vou tentar explicar pra você o que que a internet faz. Pra isso você precisa entender uma coisa. Bom, quando você vai usar a internet, você vai acessar lá o Facebook, ou um site que você gosta, você tá atrás de quê? Olha, o interesse pessoal seu. Bom, então, tem algum conteúdo. Se esse conteúdo é atualizado, você está constantemente entrando em contato com o site, ou com o MSN, ou com o Facebook, que é a rua de social. Por quê? Porque tem um interesse seu naquilo ali, o tempo inteiro constante. Bom, a partir do momento que tem o seu interesse o site, você começa a acessá-lo constantemente. Deixa de lado os outros sites. Você não tá muito se importando. Você encontra tudo que você necessita naquele site ali, de acordo com o seu interesse. No caso do Facebook, você encontra com os seus amigos. Correto? No caso de um site, você encontra, talvez, informações sobre o seu negócio. Ou um blog, você procura diversão. Bom, já deu pra perceber que o conteúdo que o site, o blog, o Facebook contém, é o rei. Por quê? Porque te atrai. E atraindo você, atrai capital social, que é o quê? Número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas, mais gente da, vamos supor, empresas querendo anunciar no meu blog, no meu site, ou lá no Facebook. Então, ou seja, quanto mais capital social eu consigo atrair, ou seja, número de pessoas. Como é que eu atraio o número de pessoas significativo? Com conteúdo significativo pra essas pessoas. Ou seja, informações úteis. Então, informações úteis, ou seja, conteúdo atrai pessoas que atraem cacau, dinheiro. Deu pra entender, né? Então, eu entendi agora o que o Bill Gates quis dizer. O conteúdo é o rei, atrai capital social, que é o número de pessoas que atraem dinheiro. Então, minha dica, como sempre, é, fica esperto. Clique em gostei, indique esse vídeo aí pra mim, compartilhe através do Facebook. Se você tem algum amigo que gosta dessa área, mostra pra ele o vídeo, indica, faça a sua parte. No YouTube, se inscreve no meu canal. É o Fica Esperto. Meu, muito obrigado. O Fica Esperto. O Fica Esperto. O Fica Esperto. O Fica Esperto. A CIDADE NO BRASIL